Para o final de semana, o seu jornal juntou diversas atrações em São Paulo e no ABC Paulista. Entre as opções, há teatro e muita música. E o melhor, é tudo de graça. Dá só uma olhada e fique por dentro das principais dicas. Rafael e a definição da beleza, da divina proporção à graça. É a exposição de obras de Rafael, um dos pintores mais importantes de todos os tempos, contemporâneo de Michelangelo e Leonardo da Vinci. A mostra está no Itaú Cultural, de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e das 10 às 8 aos domingos. Formado por músicos cariocas, o grupo Cria lança o disco Pra Bagunçar, voltado para crianças com gêneros como frevo, maracatu, ciranda e machixe. Também é no Itaú Cultural, sábado e domingo, às 4 da tarde. Na IFES, é uma comédia dramática sobre o encontro entre a viúva Violeta e o músico de rua Antônio Bento, numa estação de trem. É no Brás, na ocupação Sesc Parque Dom Pedro II, às 3 da tarde deste sábado. Cantora, compositora, rapper e violonista, Isalu comemora 14 anos de carreira com o repertório do álbum Minha Bossa é Treta. É neste sábado, às 7 da noite, no Sesc Santana. Tente crer, tente crer, tente crer.